Música As vezes eu paro um pouco pra pensar Tem suas empresas que querem te enganar Não é uma feita, é de limpo a pôr Não é uma feita, é de limpo a pôr Se a gente vai lá com a bola, eu tolho no lixo Vou te dar o apoio, enti com o seu bifo É uma feita, eu fico a risa E não me solucionou, eu não te fico a pôr Como a gente pega, eu tô de produtos furtos De calor, mas pega, consumo de merda Vou colocar o caminho, eu me mudei o ambiente Então, eu tolo, enti com o seu bifo É de limpo a pôr É de limpo a pôr, eu tolho no lixo Vou te dar o apoio, enti com o seu bifo É de limpo a pôr, eu tolho no lixo E não me solucionou, eu tolho no lixo E não me solucionou Eu não quero nem saber É de limpo a pôr, eu tolho no lixo Eu estou em sempre ao revento É de limpo a pôr, eu tolho no lixo É de limpo a pôr, eu tolho no lixo E o futuro da nação, me pareci no ligar Entropia, ligacia Faz o salto, me casia Fico na escada, pistária É o problema da nação Faz o salto, faz o salto, vai dar todo o meu mundo Entropia Entropia É de limpo a pôr, eu tolho no lixo É de limpo a pôr, eu tolho no lixo É de limpo a pôr, eu tolho no lixo Se vou donar artistic e tiograph Eu estou em porto aqui, eu penso Suconsciousרי Eu não quero nem sabar Ent Photia Entropia É de limpo a pôr, eu tolho no lixo Entropia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OU DESORGANIZAÇÃO QUALQUER COISA ASSIM ISSO É SIMPLESMENTE UM PUTAS NO INTERESSE DELES PORQUE O POVO QUE TEM EDUCAÇÃO O POVO QUE TEM CONHECIMENTO SABE REBATER SABE LUTAR POR SEUS DIREITOS SINFICIÊNCIA CLARES PAPIL script MARCAS MAIS silver Jovem ali! Tchau. 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 De mama, jiña, era ferro! amigos Ravensína e comentó a aujourditação Abril do BASBUR музы commencé de Nat Geira haidei Abril do BASBUR RASBUR Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu não sou de 99, é o que eu estava esperando. Isso estava chegando! Eu não estou pegando, cara. Você não sabe mas o que eu estou fazendo. Eu não estou pegando, cara. Eu acho que você não está morta. Eu não estou pegando por dentro. Eu não estou pegando. Eu tenho ido. Eu não estou pegando, cara. O próximo som é a estrela de uma banda que a gente gosta muito, 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 muito. Muito mesmo. Que é o Execradores, que é uma banda, meu, quem conhece sabe que os caras tem muito a dizer, os caras são extremamente sérios no que fazem, e é isso, natureza. Continua para a empresa. Veja aяхar das caixas. Al nascimento room Pallyca. Toaíca! Tem gente morre! Estão morrendo, estão sumindo, ser humano e destruído, desanelo, 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 com a infecção. Estão morrendo, estão sumindo, ser humano e destruído, desanelo, 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 desanelo. Estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo, desanelo, 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 desan Se a gente não refletir um pouco sobre as atitudes que a gente está tendo, sobre os caminhos que a sociedade nos colocam e a gente acha que é uma opção, mas na verdade são imposições, nós corremos um sério risco de sermos um monte de zé-ninguéns. 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 Desistão, me caras de ônibus! Resulta, exercita! Entude a missão! Minha verdade de uma cara mentira! De forma de pulo, de cofetria! Amém! Tomado, é minha pensão! Os caras maravilhosos precisam de minha vida! NÃO! 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 Aí, nosso último sol também que eu tava esperando. Chama bem Valorigo. E ele fala sobre bandas que tão nascendo pra se auto-promover. A gente não precisa nem citar nomes, porque as pessoas sabem muito bem Que bandas são essas? Aparecem aí, que no começo vai dar uma de Ah! Nós somos do It Yourself! Nós estamos fazendo isso por amor! Nós estamos fazendo isso por ideia! Quando você vai ver, os caras tão aí, fazendo uma pá de merda! Aparecer a chiminha! Fazendo umas coisas meio duvidosas! Hein Valorigo? E ai esses dias... nggak é afirado... Olha como você virou! Que ordem,подre! Que ordem elétrica! Oxente de ver, man! Aconte de ver, man! Aconte de ver, man! Aconte de ver! E a durar Polo, as naturas e musiques Frita, é meu tempo, filho de peito! Parco de vendedores, quino fardo de que saia Que vado de um movimento profundo! Arron! Se você quer mesmo saber 1949, eu tenho vida mãe, tenho riso mana, liberdade mano, eu tenho folga amigo, tenho ideias meu filha, tenho graça pra valer. Eu deprimo, tenho a cia e brilho e faça como vocês. Eu tenho pão, eu tenho frango, eu tenho viola, eu tenho orelha, eu tenho olho, eu tenho cara, eu tenho boca, eu tenho dente, eu tenho lino, eu tenho peixe, eu tenho luta, eu tenho feita, eu tenho alma, eu tenho espinha. Eu tenho... Papai e mamãe me ensinaram, amigas de amigos confirmaram, mas agora eu venho pra mim, tudo que me impulsaram, eu peguei. Não é que você quer mesmo, eu tenho um corpo, eu tenho um corpo, eu tenho um corpo, eu tenho que me impulsaram, eu tenho que me impulsaram. Não é que você quer mesmo, eu tenho que me impulsaram, eu tenho que me impulsaram, eu tenho que me impulsaram. Não é que você quer mesmo, eu tenho que me impulsaram, eu tenho que me impulsaram, eu tenho que me impulsaram. Portanto o amarelo, eu tenho que te levar, eu tenho um corpo, eu tenho um corpo, eu tenho que me impulsaram, eu tenho que me impulsaram. Eu não vou morrer, já sento sobre o sentimento, com a unidade de amadure, eu não suporto, eu respeito! Eu vou valer a vida, eu não invertei! Eu não vou morrer, já sento sobre o sentimento, com a unidade de amadure, já sento sobre o sentimento, com a unidade de amadure, já sento sobre o sentimento, Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Amor, amamos, amamos Amor, amamos Sobos Malândia Amor, amamos Amor, amamos Amor, amamos A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Vai empalhado! Vai empalhado! Vamos levar um punk rock nosso agora Que todo mundo Almeja na vida Sua atenção Que te amen Cindy Mas eles vai A princípio A princípio A princípio Juáppo Em 1! A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música